O que é o Grêmio? 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 O Grêmio? O que é o que é o Grêmio? O Cortes está bem. É um jogador que nos ajuda bastante. Da mesma forma o Diogo, da mesma coisa o Panita e o Vitor do outro lado. Eu tenho rodado o grupo, nem sempre o jogador se encontra naquele dia bem. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que ele procura de uma forma ou de outra sempre nos ajudar. Às vezes ele tem uma falha ou outra, mas é uma coisa normal. Mas o importante é que ele tenha a minha confiança e a confiança do grupo. E o Guedes, ele vem se recuperando bem da lesão dele. Provavelmente nessa próxima semana, se tiver um jogo em casa da base, a gente vai começar a colocá-lo para jogar pelo menos 45 minutos para ele readquirir o ritmo do jogo dele e fazer com que ele readquira também a confiança dele. Eu tenho conversado com ele praticamente todos os dias, na volta vou conversar com ele, até porque é importante para ele, como tenho feito com outros jogadores também, para que o jogador possa readquirir o ritmo lá na transição e quando precisar dele vai estar com o ritmo do jogo. Renato, eu queria a tua avaliação sobre a vitória, a sexta vitória consecutiva do Grêmio e já são nove jogos de invencibilidade, a última derrota há um mês. É um momento de afirmação e justamente no momento também que as competições começam a ficar decisivas. Por gentileza, a tua avaliação, aqui é Igor Póvoa, das mídias oficiais do Grêmio. É uma sequência muito boa, né Igor? Não é fácil você disputar três competições, nos últimos 30 dias eu dei praticamente duas competições, mas Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e você ter essa invencibilidade. Desde a minha chegada em 2010 o Grêmio nunca teve uma sequência de vitórias igual a essa e eu acho que é importante porque dá muita confiança para o grupo. Nós estamos jogando uma partida aí de 180 minutos agora contra o Cuiabá, que está sendo uma surpresa essa da Copa do Brasil. Jogamos os primeiros 90 minutos, conseguimos uma pequena vantagem, temos mais 90 minutos agora no nosso domínio lá na Arena. Não está nada garantido, mas temos mais 90 minutos e qualquer tipo de vantagem que você possa levar para uma final, para passar para a próxima fase, ela é bem válida. Então a gente teve algumas dificuldades aqui, sabíamos que iríamos encontrar dificuldades, mas acho que o mais importante de tudo foi mais uma vitória. Nós jogamos duas partidas fora de casa, uma pelo Brasileiro contra o Fluminense, um jogo muito difícil e conseguimos três pontos e conseguimos essa pequena vantagem agora nos primeiros 90 minutos contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. É importante porque a gente está chegando num momento decisivo das competições, daqui a pouquinho tem libertadores e no momento que você tem essa sequência de vitórias, é importante porque dá uma confiança muito grande para o grupo. Renato, em determinados momentos o Grêmio teve até mais posse, mas concluiu muito pouco a gol. Voltou a concluir muito mais depois de uma série de pressões da equipe do Cuiabá. A que se deve a esse baixo número de finalizações que o Grêmio teve, principalmente no primeiro tempo, quando teve mais volume de jogo? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, o adversário jogou para uma bola, jogou para um contra-ataque, o adversário muito fechado, ele está sendo a sensação, juntamente com a América, da Copa do Brasil. Então você também não pode se atirar de qualquer jeito para cima do adversário, querendo ganhar a partida em 15, 20, 30 minutos ou em 45 minutos. O jogo é a partida de 180 minutos, nós tínhamos os primeiros 90 minutos, foi difícil, como já era previsto, não criamos tanto no primeiro tempo, mas a gente conseguiu fazer os dois gols. Isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Tivemos algumas oportunidades no segundo tempo para ampliarmos o marcador, mas infelizmente nos precipitamos no último passo, na finalização. Mas não tem jogo fácil, não. O próprio adversário também teve duas, três oportunidades. Os jogos são difíceis, não tem mais jogo fácil, até porque a cada partida a gente joga com uma equipe, e eu sempre falo para vocês, o entrosamento não é o mesmo. Mas acho que o mais importante de tudo foi o resultado. Conseguimos uma pequena vantagem, e agora nós temos mais 90 minutos, mas esses 90 minutos é dentro da arena. Renato, você ganhou mais uma opção para o ataque, que é o Diego Tchurim, e o Diego Souza vinha sendo muito cobrado pela torcida, mas hoje conseguiu marcar o gol. Quero que você fale o que você vinha conversando com ele, para passar confiança, tranquilidade, e a importância dele ter voltado a marcar na partida de hoje. Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, a gente também não precisa... O Diego era um jogador que vinha jogando todos os jogos, da mesma forma que dois, três jogadores nossos vinha jogando todos os jogos, justamente por termos apenas um jogador na posição. Por isso que a gente trouxe o Tchurim, e chega um determinado momento que o Diego também não é um garoto de 20 anos, não. O desgaste é muito grande, mas desde que ele chegou e tem nos ajudado bastante, às vezes não tem feito gols, mas tem feito jogadas. O gol mesmo lá contra o Juventude, ele não fez o gol, mas fez uma belíssima jogada para o Tassiano fazer o gol da vitória. Eu sempre passo, não só para ele, mas principalmente para os atacantes, muita confiança, muita tranquilidade. E se de repente fica dois, três jogos sem fazer gol, não tem problema, não. Eu acho que o mais importante de tudo é ele nos ajudar de uma forma ou de outra. E ele sempre nos ajudou, como da mesma forma o Tchurim também fez uma belíssima jogada lá contra o Fluminense, não fez o gol e fez a jogada. Acho que não é importante quem faça o gol, é importante que a gente consiga as vitórias. E a gente vem conseguindo as vitórias. Eu acho que a entrega, isso sim eu cobro de todo mundo, não é somente dos atacantes. Mas o jogador tem que se doar. Nesses 90 minutos, quem entrar em campo e quem entrar durante a partida tem que ter a entrega, a entrega total. E isso sim eu tenho cobrado de todo mundo. Mas essa entrega a gente está vendo, tanto é que os resultados estão aí. Às vezes um jogador não joga tão bem porque vem numa sequência de jogos muito grande ou de repente não está tão entrosado quanto a equipe. A cada três partidas vocês veem, tem que ter as mudanças por causa do desgaste que a equipe tem. A gente teve um jogo importante, difícil lá contra o Fluminense. Agora aqui a viagem longa, tivemos mais um jogo difícil. É assim mesmo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que a gente vem conquistando os resultados. Boa noite, Renato. Renato, o Grêmio vem numa crescente. Os altos e baixos tendem a acontecer ainda como foi o caso de hoje. Qual a tua avaliação sobre essa vantagem conquistada na noite de hoje? Mário Godói da Rádio Pachola. Mário, no momento que você tem uma decisão, qualquer tipo de vantagem que você possa levar para casa, é sempre uma vantagem. Então a gente conseguiu uma vitória magra, mas nós conseguimos uma vitória. É importante, os jogos são difíceis. Hoje o Grêmio tem a vantagem de jogar pelo empate em casa. Mas muita gente fala, mas o Cuiabá vem muito bem na segunda divisão. O Cuiabá eliminou o Botafogo, da mesma forma que o América eliminou o Corinthians. Então não tem mais bomba no futebol. Não tem mais jogo fácil. O Grêmio conseguiu essa vantagem. Ela é pequena, mas ela é uma pequena grande vantagem. Até porque agora nós temos mais 90 minutos e 90 minutos dentro da arena. O Grêmio já passou? Claro que não. Mas nós temos essa vantagem. É sempre uma boa vantagem você jogar uma final pelo empate. Não é que o Grêmio vai jogar pelo empate, mas a gente conquistou essa vantagem aqui na casa do adversário. Se a gente tiver que usar essa vantagem, a gente vai usar somente no final do jogo. O Grêmio vai jogar como sempre jogou para vencer a partida. Renato, boa noite. Gostaria de uma análise sua sobre o desempenho tricolor, que vem de uma sequência muito boa de vitórias, de invencibilidade, mas que tem oscilado em alguns momentos. Por exemplo, no último domingo, fazendo uma grande atuação, e hoje o desempenho já não sendo o mesmo. Jairo Cuba, da Rádio Galera. É normal, Jairo. É aquilo que eu falo, a sequência de jogos, viagens, uma equipe diferente. Nem sempre você pode contar com todo mundo, com os jogadores que você queria. Mas altos e baixos, eu concordo plenamente com você, a gente vem tendo esses altos e baixos. Mas ao mesmo tempo falo que não tem uma equipe no Brasil, não tem uma equipe no Brasil, que não está tendo altos e baixos. Só que muitas equipes estão tendo altos e baixos e não conseguem o resultado. O Grêmio está tendo altos e baixos, a gente sabe que a gente precisa melhorar, eu sei disso. Mas vem conquistando os resultados. O mais importante é isso, são os resultados, e a gente vem conquistando. Melhorar, melhorar todo mundo precisa. Não tem uma equipe hoje no Brasil que não precisa melhorar. Mesmo nas vitórias, a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas a gente trabalha para isso. Mas as dificuldades são enormes. É uma equipe sempre diferente, é problema de lesão, é problema de viagens longas, é problema que os jogadores não conseguem descansar direito. Agora mesmo, a gente já quase dá cedo, já vai para a Porto Alegre, já chega, treina, concentra praticamente na sexta-feira para jogar sábado. Não tem moleza, não tem moleza. E todo mundo quer que o time jogue bem, quer os resultados. No momento, são os resultados mais importantes. E os resultados, o Grêmio vem conquistando. Nessa semana, Renato, a gente viu dois times que estão na ponta de cima do Campeonato Brasileiro trocarem de treinador. O Flamengo demitiu o treinador dele, menos de 100 dias de trabalho, e o Cudê pediu para sair do Inter. Esses dois times estão na ponta de cima e mudaram o treinador, ou o trabalho não vai seguir. Fortaleza perdeu o Sene para o Flamengo e o Cuiabá perdeu para o Fortaleza. Qual é a tua avaliação, enquanto treinador e um cara que está há mais de quatro anos no cargo, sobre esses movimentos com os times e com os treinadores brasileiros? Jeremias Werneck, do Alvesport, do SBT. Olha, Werneck, é difícil de falar, porque todos os clubes têm seus problemas. infelizmente, a gente trabalha no Brasil e no Brasil toda hora todo mundo quer que o seu time ganhe. E toda hora você tem que dar resultados. E ninguém tem paciência. O torcedor não tem paciência, vocês da imprensa não têm paciência. e todo mundo é fácil de criticar, criticar, criticar. Não, não é uma crítica, mas digamos assim, uma crítica construtiva. O Atlético Mineiro gastou 200 milhões, eu estou cansado de falar nisso. O Flamengo gastou 200 milhões e eles têm problemas e é uma coisa normal. Por que os outros tipos não vão ter problemas? Hoje em dia, as redes sociais é que, sabe, é muita besteira, a verdade é essa. todo mundo tem seus problemas em casa, problema de emprego, a gente entende, problema de dinheiro, problema de comida, problema com a família, é normal, é normal todo mundo. Só que com essa pandemia todo mundo quer descarregar no futebol. Esse que é o problema e quem paga no futebol? É o treinador, é o dirigente, é o presidente, são os jogadores, entendeu? Ninguém tem que ter uma maneira de descarregar. Vai aonde? Nas redes sociais. Entendeu? Então, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então, no momento que um clube troca de treinador, ele tem seus motivos. O treinador, quando não dá resultado, ele toma um pontapé na bunda, manda embora e fica por isso mesmo. Aí, muitas vezes, o treinador pede embora, ah, o treinador não pode fazer isso. Por que que não pode fazer isso? Não pode por quê? Por que que não pode? Pode? Pode. A gente teve o exemplo lá do Cudê. É muito massacre em cima de um treinador. Toda hora, o treinador é o culpado disso, o treinador é o culpado aqui. Choveu, o treinador é o culpado. Saiu o sol, o treinador é o culpado. Ganhou, é normal, é obrigação. Perdeu, o treinador é o culpado. A fulana não joga, o treinador é o culpado. Escureceu, o treinador é o culpado. É difícil, é muito difícil. E agora com as redes sociais, todo mundo aí nessa pandemia, as pessoas têm problemas, eles querem descarregar os problemas onde? No futebol. Antes, era uma coisa normal, uma crítica e tal. Hoje em dia, ninguém sai de casa, tem seus problemas, aí o cara tá com problema. Então ele tem que descarregar, vai descarregar no futebol. E quando não tinha futebol na pandemia, descarregava onde? Difícil, essas redes sociais hoje em dia. E ainda bem que eu não tenho isso, não tenho nada disso. Eu sou homem das cavernas nessas horas. Não tenho nada disso, senão eu iria enlouquecer. Entendeu? infelizmente, as pessoas vivem disso hoje em dia. As pessoas se preocupam com o que tá lá. Eu, por mim, pode criticar, elogiar, que eu não vou ficar sabendo mesmo. Então, eu acho que o mais importante de tudo é a minha consciência no meu trabalho com o meu grupo. Renato, o PP teve uma participação meio de meia, né, na construção do primeiro gol, com aquele passe pro Vitor Ferraz. Você tá também dando novas características pro PP, novas responsabilidades dentro desse estilo de jogo do Grêmio? Eduardo Moura, do GE. Boa pergunta, Eduardo. Muito boa. Bem visto, inclusive. Sim, eu acho que o jogador, quando ele tem qualidade, ele não tem que aceitar a marcação do adversário, ele não tem que jogar somente no espaço dele. Sem qualidade, ele tem que rodar, abrir espaço pro companheiro, procurar pegar essa bola de frente, fazer a jogada, entendeu? É sempre aparecer de surpresa. e não é só o PP que tem essa liberdade, os atacantes todos têm. O próprio Ferreirinha, hoje, no primeiro tempo, vocês viram, muitas vezes ele tava lá do lado esquerdo. Eu dou essa liberdade, jogador do drible, jogador de um pra um, jogador com qualidade, ele não tem que aceitar a marcação, ele tem que se mexer, porque ele se mexendo, ele confunde a marcação, abre espaço pro adversário. Foi dessa forma que a gente fez o gol, o Ferreirinha saiu do lado direito, foi por dentro, abriu espaço, o Vitor recebeu, cruzou, e o Diego fez o gol. Então, hoje em dia, no futebol moderno, o jogador não pode se acomodar somente numa posição. Assim, ele é facilmente marcado. Não é que se gira bastante, confunde bastante a marcação e, como falei, abre espaço pros companheiros, como aconteceu em algumas jogadas e como aconteceu no nosso gol. E no pênalti mesmo, o próprio PP tava por dentro. É importante o jogador sentir, ter a leitura da jogada e buscar os espaços. Renato, boa noite. Seguindo na mesma linha da pergunta do colega sobre a troca de treinadores, eu acrescento que dois desses treinadores eram estrangeiros. E você já falou muito sobre esse assunto. De alguma forma, as saídas do Domenech e do Cudê, do Flamengo e do Inter, reverte ou diminui a tendência dos clubes brasileiros de procurarem treinadores estrangeiros? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vitor Larregina, da RBS TV. Boa pergunta, Vitor, também. O problema é que o brasileiro gosta muito de copiar tudo o que acontece na Europa. E nem tudo na Europa é o certo. E nem tudo o que acontece na Europa dá certo aqui no Brasil. Então, o Flamengo no passado trouxe Jorge Jesus. Fez um excelente trabalho e ganhou. Aí todo mundo quer ir na mesma linha do Flamengo. Não é bem assim. Não é bem assim. O treinador estrangeiro tem um problema muito sério com o jogador brasileiro. O sério que eu digo é, em primeiro lugar, a língua. Já falando português, muitas vezes a gente tem uma dificuldade porque o jogador entenda certas coisas do treinador. O treinador estrangeiro tem esse problema da língua. Tem o problema de adaptação. Tem o problema de resultados. Tem o problema de conhecer o grupo dele e conhecer o futebol brasileiro. Aí eu pergunto pra vocês. O torcedor, o clube, a imprensa tem essa paciência? Não, não tem essa paciência. Se o treinador não der resultado da noite pro dia, ele é mandado embora. Então, precisou um ou outro sair. O Domi mesmo, é um treinador que eu admiro bastante. Eu mandei uma mensagem pra ele. Fiquei triste com a saída dele, mas não é problema meu. É o problema do Flamengo. Então, tá tendo treinador estrangeiro. Se os estrangeiros não derem resultado como o Jorge Jesus deu, eles vão ser mandados embora. É essa que é a realidade. E aqui no Brasil não tem paciência. Ninguém tem paciência. Ou você dá resultados. Um treinador brasileiro é assim. Imagina com o estrangeiro. Então, só que o estrangeiro tem contra ele tudo isso. Esses itens. Infelizmente, é uma coisa normal quando se chega nesse país. Mas, por falta de paciência, e se não der resultados, ele vai ser mandado embora. Esse que é o problema. Esse que é o problema. E o outro problema é que muitos treinadores brasileiros só querem imitar o treinador europeu. E muitos clubes brasileiros estão trazendo o europeu pro lugar desses treinadores brasileiros. Então, você não tem que ficar inventando ou imitando um treinador da Europa. Alguma coisa se pode, mas eu acho que o mais importante é o trabalho do treinador. Se é pra imitar, se é pra fazer tudo que o treinador europeu faz, infelizmente, os treinadores brasileiros vão perder espaço. Eu acho que cada um tem que ser o seu trabalho. você copiar alguma coisa ou outra lá de fora, tudo bem. Quantos títulos mundiais o Brasil tem? Quantos títulos mundiais algumas seleções lá fora tem? Por que o Brasil tem que copiar tudo lá de fora? Por quê? Essa que é a pergunta que eu faço. Por que o Brasil tem que copiar tudo lá de fora? Muita coisa lá de fora eu não copio porque eu acho que está errado. Muitos treinadores copiam e eu acho que está certo. Cada um com sua cabeça. O que eu vou fazer? Eu acho que o mais importante de tudo são os resultados nesses quatro anos que eu estou andando com o meu grupo. E eu acho que quanto a esses treinadores estrangeiros aí é aquilo que eu falei. Se não der resultados como o treinador brasileiro vai ser mandado embora. Vai ser mandado embora. Só que tem esses itens. Infelizmente, eu não tenho nada contra o treinador estrangeiro. Se o cara tem capacidade tem mais que demonstrar isso. só que aqui no Brasil não se tem a paciência que se tem lá fora. Ou você dá resultados rápidos ou você é mandado embora. E aí tem aquele problema que eu falei. Problema de língua, problema de adaptação, problema de conhecer o grupo, problema de conhecer o futebol brasileiro. Entendeu? Não se tem essa paciência no Brasil. E aí são mandados embora. Renato, a última vez que o Grêmio esteve em Cuiabá foi em 2008. Eu queria que você falasse um pouco da receptividade dos torcedores do Grêmio de Cuiabá. Como foi a recepção deles depois de tanto tempo o Grêmio na cidade. Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Kaique, eu tenho que dar os parabéns ao nosso torcedor. Pedi ao mesmo tempo desculpas, mas o problema é que não somos lá. Nós queremos estar mais juntos, mais próximos dos nossos torcedores. Mas tem o problema do exame da Covid. A gente não pode arriscar. Infelizmente, os estádios estão fechados. A gente não pode ter o calor da nossa torcida e levar os jogadores para o meio do nosso torcedor. Como falei, é muito perigoso porque daqui a pouco um está passando para o outro e nós somos testados a cada três dias. Mas ficamos muito felizes com a recepção, mesmo de fora do hotel, lá no aeroporto. Então, dou os parabéns e peço desculpas ao mesmo tempo. Espero que o nosso torcedor entenda, justamente por causa da Covid. gostaríamos muito de estarmos próximos a eles, mas infelizmente no momento é muito arriscado. Mas fica aqui o meu abraço aos nossos torcedores daqui. Valeu? Boa noite a todos. Obrigado, Renato.